Muito bem, estamos de volta com o Espaço Aberto, nesse segundo bloco. Saudosista esse programa, né? A gente vai relembrar, eu sei que tem muita gente aí que frequentou os bons tempos de Pingo Nui, ali na Mato Grosso, com o Sergipe. Tem uma foto aqui, vamos começar o programa antes de a gente mostrar aqui os nossos entrevistados. Olha essa foto aqui, que vai matar a saudade de muita gente. Muito bem, está aí, olha só. Ali hoje é uma padaria, é isso? Foi padaria? Foi padaria, foi... Foi um monte de coisa, né? Está aí, já apareceram meus entrevistados aqui, Lucinho Pingo Nui e Otávio Paiva, o Cuca. Prazerão recebê-los aqui. Prazer é nosso. Tem muita história, não tem? Há? Muita história, Pingo Nui, não tem? Não tem mais, né? A partir de que ano, Lucinho? Começou o auge mesmo, foi em 85. Eu comecei lá com um barzinho pequenininho, né? Aí, o Chocolate Moise, o Nanau, tinha o Blue Riviera. Juvernal Bernardo. Juvernal, Nanau. Juvernal Bernardo. Que hoje é professor Juvernal. Aham. Professor Nanau. Aí já foi o dono de bar também. O chocolate do filho do Gilgalo Guarani. Ah, o chocolate. Abra, você encontrou com o chocolate esses dias, então eu vou trazê-lo aqui qualquer dia, hein? Aí, ia montar pro meu lado, na esquina. Blue Riviera. Era o Blue Riviera. Que transferiu da rua Mato Grosso, entre a São Paulo com a Minas Gerais, transferiu pra lá. Aí transferiram o bar. Aí, de repente, eles cansaram de bar e o negócio deles não era bar. Aí, venderam pro Jamo Santos. Jamo Santos, ele era... o negócio dele também não era bar. Mas... Mas... Ele começou a fazer algum... Um all-in lá, tá? E... Um dia, nós enchemos a cara, tomamos umas a mais, eu mais ele. E resolvemos abrir uma porta, que era parede meia. Abrimos a porta. Quebramos. No outro dia, já quebramos. Vou lá, pegamos o cerramento, nós mesmos quebramos a parede. Fizemos... Aumentarmos o bar. E fomos aumentando. E foi dando certo. Aí, o Moreira... Como gostaria de... Gostava de ir com o pessoal lá pra... Tocar violão. E ele tinha um repertório muito bom. Sai Guarabira. E... Fizemos a proposta pro Moreira. Moreira, vamos... Vamos comprar um aparelhado pra vocês. Pra você. E você vai tocar pra gente aqui. Vamos fazer uma música ao vivo. E vamos cobrar um coverzinho pra... Pagar pra você. Quem sabe pega. E pegou. E começou uma música ao vivo. Olha, essa época... Até mesmo pra... Pra relembrar... A turma mais... Eu escrevi um artigo outro dia contando um pouco desses... Desses anos 80 em Divinópolis. Era um negócio assim... Que a gente tinha... A gente saía... E eu brinquei outro dia falando o seguinte. A gente tinha mais... Mais medo de assombração do que de ladrão. Você ficava a noite inteira na rua. Você tinha mais medo de ver uma assombração na rua do que um ladrão. Então, isso era uma época mais boêmia. Que a gente saía e ficava até mais tarde na rua. Não é isso? Muito mais tarde. E o Cuca era seu cliente? O Cuca era... Eu era... Não, eu era competente. A gente tinha bares diferentes. É mesmo? Então... Eu tinha o Barca Nova, que era na Rio Grande do Sul, com a São Paulo. Eu e o Guti. Nós montamos o primeiro... Nossa, o Guti, que trabalhou com a gente. O primeiro vídeo bar de Minas. Chamava Barca Nova. A gente passava vídeos de musicais. O pessoal não conhecia VHS na época. Então a gente trouxe pra Divinópolis. Aí a gente competia com o Lucinho. Disputa... Era difícil. Mas depois nós fechamos e fomos pro bar dele. Ele venceu a luta. Um fechava e ia pro bar do outro. E uma... Dessa época, Lucinho... Vou inclusive fazer o seguinte. Pedir o pessoal pra gente colocar o telefone na tela. Nosso WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem. Tenho certeza que tem uma turma grande aí. Que viveu esses momentos, né? De Pingo Luí e... Vários outros estabelecimentos que a gente tinha aqui. 40 graus. Bar Brasil. Bar Brasil. Dancing Girl. Dancing Girl. 40 graus. 40 graus aqui na esquina. Estalagem. Estalagem. Estalagem era ótimo. Estalagem ali onde é a amobiliadora líder na rua Goiás. E lá era um escuridão. É. E a gente tomava sangria lá. Estalagem. Lugar de levar namorado. Lugar de antigamente. Tinha isso, não é? Era o barzinho tudo escuro lá. Eu falei, uma vez tinha uns gatos lá. Gato ou rato? Os gatos, os gatos do tamanho do gato. É. E o bar do Rô, não pode esquecer. O bar do Rô. Que eram os primeiros bares culturais. Aqui, ó. Do Rémi musical. Em frente. Em frente, do lado do Vaca na Brasa. Do Vaca na Brasa. Quando a gente começa a falar isso aqui, a gente... Muito saudade. Eu os inventei uma cola aí. O que tem nessa cola, senhor? Estou até curioso. Porque é o seguinte, eu poderia até esquecer de alguma coisa. Quem tocou? Aí nós tivemos várias ideias. Tivemos ideia, eu não tinha propaganda na Candideza. Aí me deram as ideias de que eu poderia fazer uma parceria e fazer propaganda dos músicos que iam vir em Diminópolis, que foi o primeiro Paulinho Pedra Azul. Aí... E nós íamos pagar a propaganda da rádio, né? E depois do show, o pessoal ia subir para o Pingo no I. Aí deu certo. Aí veio o Paulinho Pedra Azul, veio Rubinho do Vale, Saul Laranjeira. E por último veio o Geraldo Zevedo. Nossa, todo mundo passou, pô. Passaram, passaram. Olha só o nível do... Até hoje, Paulinho, pergunta, cadê o Pingo? Né? Tá ali. Aí foi pegando. Aí nós fomos fazendo também música ao vivo com Moreira, Moreira Soninho, Sérgio Castro, Kiko Lara, Jairo Lara, não é... Aí o músico Ângelo, Silvio Rabelo, Sérgio Rabelo, e fizemos também exposições de quadros com Regis, que foi para a Alemanha, né? Geraldo Alvim. Geraldo Alvim. E programas culturais. Fizemos programa cultural uma vez também com o Márcio Claré, que fez a produção. E trouxe vários músicos para tocar no Pingo no I. E cada semana traziam os músicos regional da nossa região toda. Até Caipiras, todo tocava lá, tocava música popular. E... E é isso aí. O Pingo no I ficou até 90. Desse jeito. Depois... Eu mais o Jame Santos resolvemos montar também uma loja. Uma loja de mosquiteiros na época. E isso atrapalhou a gente. Porque ele queria trabalhar só na loja. Na loja. E deixar com bar não é fácil não, né? Uhum. Arrendamos o bar, deu um problema, assim, e... Chegamos a, bem dizer, quebrar, né? Hoje ainda existe o Pingo no I. Fechou na época. Aí eu transferi ele para Cidil, em frente ao meu pai, na Amazonas. E depois decidiu, fui para Goiás, eu montei um restaurantezinho, deu certo. E graças a Deus estou com o restaurante, transferi o restaurante para Pernambuco, em frente à Caixa. Ali, perto do... entre Espírito Santo e Amazonas, né? Não pode essas coisas começar a falar coisa antiga, que a gente acha que a gente está velha, mas tem mais gente velha que a gente. Então, um monte. Então, começou a chegar a gente mensagem que essa época era boa demais, né? Estou falando que eu lembro demais do Tio Lé, W3. É uma época... Porque Divinópolis não tinha espaço cultural para as pessoas apresentarem. Então, ali, né? Supria essa necessidade que tinha da cidade. É, de... E você tinha o Namorinho, que era na Savassi, a coisa mais cultural, que era lá no Pingo. Isso. Você tinha... Não tinha Facebook, não tinha internet, então tinha... Era tudo... Encontrar e conversar. Era assim, né? Ô, Cuca, você é uma das referências dessa história também. Isso é uma história muito legal dessa vivência cultural, dessa vivência noturna em Divinópolis, né? Eu imagino que, quando você olha... A gente... Saudosismo é um negócio da... A gente sempre tem, a gente sempre acha que os bons momentos da nossa vida, claro, foram os melhores, tal. Mas, quando você vê hoje as pessoas presas em casa, sem poder sair, porque você não tem segurança de sair sábado à noite e ficar num bar porque você pode ser assaltado. Como é que é isso? É uma situação totalmente diferente, né? Hoje a gente vive praticamente preso dentro de casa. Mas isso aí não impede que em Divinópolis as pessoas continuam saindo. Ainda tem muito lugar interessante. Tem os herdeiros. Então, você pode saber que no mercado você vê as pessoas lá, a Savá se retomou. Sim. Então, a coisa vai e volta. As pessoas não entregam os pontos, não. Elas estão lá porque é o encontro que faz a... Olha que mensagem legal aqui. Nós vamos mandar um grande abraço e, com pesar, a gente registra, perdemos no ano passado, né? Pingo Nui. Lembro do meu pai, Fabinho do som, levando o som para lá. O Bil, mandando a mensagem. Fabinho, que era... Fabinho, grande Fabinho. Eu era cismático. O Fabinho era irmão do Flávio Flora. Eu achava que isso parecia. E foi realmente uma perda muito grande. E está aqui um monte de gente mandando mensagem, lembrando as coisas aqui da... Chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu acho. Que realmente é muito legal. Eu falo assim, que as ruas eram mão duplas. E outro dia, eu estava tentando me lembrar de quando eu dirigia. Eu descia a rua Goiás. A rua Goiás. E quando eu ia, na 1º de junho, no sentido contrário. Quer dizer, a gente apagou. Nós deletamos isso. A gente não tem essa lembrança mais. E a gente andava. A gente descia a Goiás, era mão dupla. 1º de junho, mão dupla. Minas Gerais. Minas Gerais. As ruas imensas, né? 1º de junho, Goiás, grande. Não tinha esse tanto de carro. O pessoal está perguntando aqui o endereço, novamente, onde está funcionando o Pingo no Ioa. Então, é na rua. Hoje ele não tem mais essa pegada de bate, funcionar. Hoje é um restaurante. É um restaurante com comida caseira. E aí a gente faz pratos. Não é servo-servos. Então, são pratos de... Faz um bife passado na hora. E comida simples. Mas muito bem feito. Trabalho só eu e a esposa na cozinha. Hoje o Pingrui fica na rua Pernambuco. Repetindo, o pessoal pediu o endereço aqui na rua Pernambuco. 1,227. Frente é a Caixa Econômica Federal ali na rua Pernambuco, né? Você tem saudades daquela época? Não, não pode falar que não tem, né? Mas trabalhei demais, vamos. Enquanto ele trabalhava, a gente divertia. A vida de dono de bar realmente tem que dar o lauvor, né? Eu trabalhava demais. Todas as pessoas que trabalham na noite, porque não é fácil, não. Eles são heróis. Tinha um bar na... Como que chamava aquele bar que tinha na esquina da Minas Gerais? Com o primeiro junho. Copa de Ilumínio, não? Não, esquina da Minas Gerais com o primeiro junho. Minas Gerais. É, ali tinha um bar. É, um bar lanchonete. É, um bar lanchonete. Eu lembro. Na segunda-feira, a gente não trabalhava e eu pegava... Eu lembro desse bar, realmente. Sentava ali e tomava uns 20 chope também, né? Ia só colocando as tabinhas. Agora, se alguém lembrar, pode mandar o nome do bar. Eu lembro desse bar. Tinha umas mesinhas tipo lanchonete. É, foi muito ali. Dá um abraço no Lucinho. Diga pra ele que foi lá que surgiu a minha paixão por quem é hoje a minha esposa, a Roberta Machado. Abraço, professor Cuca. E pra você também. Obrigado, nosso querido Gellara. Gellara. E tá aqui, ó. A turma que tá mandando... A gente alugava o som do Mauro, jogar... Alugava o som do Mauro. O Mauro metia com o som também. Quem que eram os clientes mais acidos do Pingo no I? Ué, era tantos. Né? Aqui, ó. Evandro. Tinha um barzinho ali na Minas Gerais, bem em frente ao Cartório. Black West, Bar do Marçal. Ali eu lembro no que pedacinho ali pelo Cartório. Deve ser depois do 40 graus, que eu lembro ali o 40 graus. 40 graus. Boate. Boate. A gente entrava tudo escuro. A gente não falou do Black People, do Guidon, do Bengala, que era da década de 70. Sim. Aí, década de 70, né? Era outra época. Bar do Peixe em frente à Shape. Nossa! Que cheiro de... É, na Salina. Bar na Minas Gerais com o primeiro de junho era o... Gibbs, Gibbs. 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 Não falou quem foi, não pôs o nome, quem mandou. Manda o nome aqui para a gente saber que o pessoal está antenado. Resgate. É, é. Eu lembro desse jeito, viu? Era... Tomei muito... Muita cerveja. É de um copo da casa, era uma delícia. Vamos ver, o pessoal mandou boa noite. Estava folgado, mesmo. O bolo de chocolate do bar do Rô. Era demais, não é? A cerveja. O bolo, eu lembro. Sanduíche com o nome de atriz. É. Garnet, Marlemont. Tem aqui, o bar chamado Copo Limpo. Copo Limpo. Copo Limpo também, outro bar que fez... Copo de alumínio. Copo de alumínio. Copo de alumínio na esquina da São Paulo, Copinha de Junho. Sim. Não é? Isso é mais antigo que tudo. É. Tinha um copo de alumínio na esquina da Minas Gerais. Com a... Com a Rio Grande do Sul. Com a Rio Grande do Sul. Ali em pé da Fadon. É. Quando você fazia curso de Direito, tendo aula terça, quinta e sexta. E a turma ficava pro sábio aí, olha ali. É, você fazia estudar três vezes e formava. Foi a melhor época. Bares de Divinópolis, anos 80 e 90. Quem viveu foi top. Me chamo Marquinho e lembro do Pingo no I. Sou irmão da Marli. Abraço, Marquinho. Obrigado. Tá. Tem mais gente mandando mensagem. Quem falou do Gibbs foi o Marcelão do Empório Dunga. Perto dele, hoje. Hoje ele é dono do... Como chama? Sanduíche lá? Rio Grande do Sul. Esquinta Rio Grande do Sul com a Goiás. Isso. Rei de Sanduíche. É, exatamente. Olha aqui. Hoje, quando... Hoje, quando a gente vai nos bairros do Dimensão 7, dá pra lembrar quanto a gente era feliz. Realmente, o Chula ainda resgata esses bons momentos que a gente tinha aqui. Saudade do Porão. Lembro uma vez que o baixinho da Kaiser foi lá. Baio do Barata. Depois pergunto por que que Divinópolis ganhou fama de maior cidade de consumo de cerveja. Depois quer saber por que que tinha isso. Tá explicado. A fábrica da Kaiser vem pra cá. É. E a esquina da Sinuca, 1º de Junho com o Rio de Janeiro. Meu pai trabalhou lá. Fantástico ali também. Bar Dona Ana, 56 anos. Bar Dona Ana. Cediu. E por aqui vai. Cediu longe, hein? Na época a turma ia. E ele não tinha carro, não. E a pé. É a pé. Você andava a pé. Eu estava morar perto da Nossa Senhora da Guia. Aí eu ia a pé lá pro salãozinho do São José, o Inferninho. Ótimo. Aí eu ia se... Jabuti Cabal. Você lembra do Jabuti Cabal do Edinho ali em frente ao Alinsuc? A gente ia pro Céias, no Niterói. Atravessava a ponte do Niterói tranquilamente. Sem perigo. Sem perigo. Não tinha medo nenhum. Está aqui o Adriano, nosso querido Adriano Reis, lembrando do Laborba, né, que nós falamos aqui agora há pouco. Evandro, Black People, o Suculento. Suculento. Ambos debaixo do edifício do Rachid. Em frente ao Cosa Rangel. Aqui é o Cacá Gontijo. Um grande abraço pro Cuca e o Lucim. Eu vivi intensamente essa época. Eles tinham um bar também, o Cacá e o Romão. Aí na 21 de abril, que era um bar que a gente frequentava. Esse aqui eu não lembro. Senzala? Eu não sei o nome. Senzala é outro nome, né? É, eu não sei. Me mandaram, deve ser o nome de bar. Eu fui, mas não lembro. Eu ia me virar, mas é. Roque Santelo, Ana Cedil, filho da Dona Ana. Vamos ver mais aqui. Você não falou do Vantur? Nós falamos do Vantur, sim. Vantur. Bom pra namorar escondido. Está lá, gente. Está lá, mano. Eu vou falar um aqui agora, que eu lembrei. E que era uma referência, gente. Que era Churrascaria Mangueira. Muito bom. Aquele parquinho que tinha na Churrascaria Mangueira. E pra ser mais saudosista ainda, quem se lembra do zoológico do Hospital São João de Deus. O Rô tinha uma lanchonete. Antes do Move, era ali na esquina. O bar do Rô. Bar do Salim. Chez Salim. Chez Salim. Chez Salim. Chez Salim aqui na esquina. É que... Final de noite também. Fim de noite, Maurício. Comer pastelão com maionese. Nossa. Que bilanches. Que bilanches, né? Na Goiás. Mais velho. Estou me esquecendo do Bidu. Que disse que o Bidu é Maurício. Trailer na Savacinho com pista de patins. Bar Brasil. Bar Brasil. Titio Cachorro Frente em frente aos Correios. E aí, pessoal... Tem mais bar do que a gente. Nós vinha falar do pígono aí. Vamos bater com o levantamento aqui. O mais popular de todos. Bar popular. E o famoso pão com molho. Pão molhado. Pão molhado. Que é esse filme do popular. Hein, Gorg? Mazarop. Mazarop. Não, você está falando da época boa. É, Manoel. É, título proibido. É. O nome do filme. Ali você ia lá e passava Tarzan. O filme do Tarzan na época boa ali. E depois pegou a cabeça. Django. Hoje é um estacionamento. Ninguém lembra. Era um local maravilhoso. Ali poderia ser o teatro. Podia ter sido o teatro. Porque tinha uma estrutura, o cinema popular, na Goiás. Quase quina ali. Com Itapcirica. O grande problema é o hospital do lado. É, que acabava inviabilizando. É. Bar do Rô na rua São Paulo, estilo americano. Realmente. Bar do Zezinho Traíra. Bar central. Aí, ó. Todo mundo tem um bar na sua vida, né? No cinema do Gordo mesmo. É. Manda um alô para os povos do Bar do Gordo, no Novo Holanda e o Bar Recanto da Costela. Nossa. Os bares continuam ainda. Tem bar hoje, né? E a turma gosta realmente do... Essa é a história de vir. Não acabou. Churrascaria Senzala, na Galeria Orion. Galeria Orion. Nossa. Mocambo. É. O bar do Barba. Bar Gula e Gole. Não, tem... Tem bar aqui. Tem o bar do Ateu, na Paraná. Ah, é? Que abriu só na Sexta-feira da Paixão. O único lugar que era aberto em dia de novo. Um abraço para o professor Cuca. O pessoal está falando aqui. O negócio está dando vontade de tomar uma agora. É. Está doido. Chico da Savace. O Vanderlei de Porto Velho está falando. Essa vacinha era realmente um negócio. Um abraço ao saudoso Lucinho. Pingo Luí, primeiro lugar que levei minha esposa. Estamos juntos há 30 anos. É o Bil e a Tati. Pô, até merece, hein? Casamenteiro, enfim, Luí. Evandro, o Menestrel do Manuel. Menestrel, como é que vai esquecer do Manuel? Menestrel. É. Copo Limpo. Vera. E a Vera. Isso. Olha aqui. Mangueira cheia de porquinho da Índia. Mangueira é. Tinha lá. Tinha umas carinhas de mangueira na 7 de setembro. Então tinha um parquinho. Minha mãe me levava no parquinho, cheio de mesa. Era um negócio. Será que o pessoal tem foto dessas coisas? Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer um programa especial dos anos 80 aqui. Vamos fazer o seguinte. Mande fotos para a gente. Se você tem essas fotos, mande essas fotos descrevendo. Nós vamos fazer um programa só contando isso aqui. Lembro do meu padrinho, João Russo, lá no Pingo Luí. Como chamava o bar que ficava na Goiás, lá em cima, entre Paraná e Piauí. Paraná e Piauí. Ali. Nossa. Você não chegou a beber alguém lá. Vamos ver mais aqui. Recampo, Minas Gerais. Basinho de Solcides, na Praça Santuário. Até hoje está lá. Está lá ainda? Está. Está até hoje. O pessoal toma. Bicho Land. Pé de Porco. Bicho Land. Evandro, boa noite. Hoje o programa está demais. Vocês estavam trazendo só pérola. É o Eduardo Araújo. Abração, Eduardo, meu primo. Libério, Banda Peso Bruto, está falando, mandando um abraço para vocês aqui. Boa noite, Evandro, abraço para vocês. Já falaram da cantina da Tia Hilda. Esquecemos da Tia Hilda, hein? Tia Hilda. Tia Hilda também. Esquecemos. E para não lembrar da Tia Elza também, né? É, a Bata Tia Elza. Carrão. Carrão era bom para caramba, né? Rodízio. Rodízio. Carrão, Chavante. Carrão. Aí saí de lá, a processão de São Cristóvão. Aí que a gente tinha carro, né? E aí eu vou te falar o seguinte. Podia carregar as pessoas em cima do caminhão, hoje não pode. E era uma irresponsável. Hoje não pode. Porque vinha todo mundo fazendo zigue-zague na pista. Que caminhão carregado de gente. Cortava galho. Imagina isso hoje. Enchiam os caminhões de jeito de galho. De galho. Imagina a cena hoje. Um caminhão carregado de galho. Lotado de menino em cima. E o cara fazendo zigue-zague na pista. E nunca teve nada. E a polícia de batedor. Fiz aí isso hoje. As prendas de caminhão, o motorista, o motorista, o motorista. É, eu estou falando desse negócio assim. De realmente, ah, fizer isso hoje prenda. E eu falei aqui. Aqueles jogos no polo esportivo. Lembra? Três, quatro mil pessoas no polo esportivo. Nunca havia ninguém no polo esportivo. Nunca teve problema. Nunca teve problema. Não. Lotava Inter. Campeonato. Tinha o time de zaga de Nova Serrana. Lotava o polo esportivo. Vinha gente de Uruguai, Paraguai, para jogar. Para jogar a bola aqui. Campeonato aqui. Sastifas. Não, Sastifas. Futebol do Salão. Porto Verde. É. Do Porto Verde. Pingluí no primeiro lugar que eu toquei. É o China. China. Então a culpa é sua. A culpa é sua. Ele fala aqui. Casou lá também. Ah, é. Bar Pé de Porco. Começou no São José. Abração. O Henrique. Pirim Pimpim. Começando ali a ponte do Niterói. Vocês vão lembrar disso. Pirim Pimpim. Tinha até um jacarim. Sim. Agora esse aqui. Baropala. Esse é o nome. É, é do... Não sei. Do Arnaldo Fonseca. O Arnaldo que depois... O Ayuto trabalhou lá menino. O Ayuto. Depois foi o bar do Ayuto. Casco Escuro do Niterói. Pão Chique. Bar do Tonizinho. Perto da ponte do Niterói. É, sei o que foi. Zé da Pedra. Zé da Pedra. Lá em cima na Paraná. É o Zé da Pedra. Eu montei o... O meu restaurante. Quando eu passei para Goiás. Foi lá no cômodo do Zé da Pedra. É. É. Bar do Barata. Entre Piauí e Paraná. É. Em frente ao ABC. Bar do Barata. O Ildeu e a Glorinha estão mandando um abraço para você. Falaram que é o Balanga Beixe e o Molengas. Aí, ó. É. É a boemia de Divinó. Eu vou ficar falando de bar. Aqui tem também o Zé Quintino. Juninho, oficina do Edson, que está mandando. Bar do Zé Quintino. Ótimo. É. Costela na Brasa. Costela na Brasa eu lembro, viu? É, na Paraná. Na Paraná. É, exatamente. A gente é mais novo. Nossa. Esse é mais novo. Décis de novinha. É, exatamente. Pizzaiolo na JK. Saudado Bernardo. Pizzaiolo. Fechava a rua dia de quarta-feira. É. É, o pessoal está avisando aqui com o Tentos. A gente vai ficar falando de bar. O tempo está acabando. Nós acabamos contando pouca história. Porque ficamos falando só de bar. Mas nós vamos fazer um programa. O seguinte. Você tem fotos. Vá separando aí suas fotos. Mas em breve a gente vai fazer uma campanha aqui. Vamos recolher tudo que a gente tem de anos 80 aqui. É, umas calças aí. Você tem calça da Alessandro Constanzi? Você lembra disso? É. Pantalona. Veludo Cotelê. Veludo Cotelê. Vamos juntar isso tudo. Fazer um programa mostrando aqui. É. O Léo, que era o programador da Rádio 94, está falando aqui. Lá na Minas Gerais, com o Roupará, tinha o bar do Chiquinho Pão Velho. O Chiquinho Pão Velho está na luta até hoje. Tomei muito grapete. Ah, tomei muito grapete. Aí ele vendia lá para a gente. Ele mesmo engarrafava. Estudava no São Francisco. Reaproveitava as pingas. Falava assim, Chiquinho. Tava a perna de barata aqui na garrafa. Cala a boca. Você não conta para os outros, que a sua é premiada. E o Kib? Me dá um Kib. Não é Kib, não é o ovo. É o ovo. É Chiquinho Pão Velho. Você conheceu a figura, né? Chiquinho Pão Velho era... Não, ele é vivo aí. É, né? Mas na época do bar dele, estudava no São Francisco. Tinha aquilo ali. Já tem de tudo. Você procura lá. É, eu tenho. O que tem isso? Não, pera, eu tenho. Vou procurar aqui. Aí ele agachava lá. Não sei qual é a mágica. Sair de trás do balcão com o que você estava pedindo. Baio do Patori. Melhor cascário da cidade. É, é por isso que... Estão falando aqui de Jabuticabal. Não vai dar tempo de a gente ficar falando todos os bares aqui. É por isso que de Vinópolis tem... Essa vez a gente gostaria que pudesse continuar assim, né? A gente fala muito de bar. Eu queria encerrar com vocês. Falar que é um prazer te receber aqui. Relembrar esses casos, né? As boas histórias de Pingo Luí. Por lá passaram esses nomes que você falou aí. Cuca Combar também. E continua... Cuca continua nessa luta que a gente sabe. Esse amor que ele tem por Divinópolis, empreendedor cultural, produtor cultural, além das histórias com o cinema, mas sempre um batalhador, né? Então, são duas figuras que ajudam a contar um pouco da história de Divinópolis, da história cultural dos anos 70 pra cá. A gente tem aqui dois caras que aqui em Divinópolis culturalmente agradece muito por essa efervescência cultural que a gente teve, que é um negócio muito importante. E a gente agradece você, né? Que também ajuda a propagar a cultura da cidade.